Quando os casais se separam, uma das maiores preocupações é e os filhos? Hoje o Conexão AAB vai tirar algumas dúvidas de quem já passou por essa situação de separação e guarda dos filhos, quem está passando ou vai saber ainda vai passar. Seja bem-vindo ao Conexão AAB. Hoje a gente conversa com a advogada Maria Fernanda Gonçalves, especialista em Direito da Família. Seja muito bem-vinda, Maria Fernanda. Vamos tirar algumas dúvidas aqui, né? Obrigada, Carolina. Vamos sim. Então vamos lá. E a gente sempre gosta de começar pelo começo dos nossos programas, né? Então, falando dessa situação específica que envolve guarda dos filhos e separação, então quando um casal decide se separar, como normalmente é o trâmite jurídico que acontece após essa decisão? Então, a gente tem três vias. Se o casal não tem filhos e ele está de acordo com todos os termos do divórcio, partilha de bens, eles estão de acordo mesmo em todos os termos, dá para fazer por via extrajudicial, que vai precisar de um advogado para acompanhar até o cartório, mas o próprio cartório, ele faz esse divórcio. A situação muda um pouco se o casal tem filho e o filho é menor de idade. Porque aí, obrigatoriamente, ele vai ter que ser judicializado, entrar com uma ação de divórcio, acumulada com... Além da partilha do bem, vai ser acumulada a pensão alimentícia e a gente vai falar da guarda aí, né? E também tem dois caminhos. Tem o consensual, que o casal está de acordo com todos os termos também, todos mesmo. A guarda, o valor da pensão, como vai ser paga a pensão, o fim do vínculo conjugal, a partilha do bens. Se eles têm tudo em acordo, eles podem até constituir o mesmo advogado para as duas partes. Aí, nesse caso, vai ter que entrar com a ação também, mas o juiz, ele vai só homologar o acordo e o MP vai participar dessa ação também por envolver a criança, né? O MP tem que dar o parecer dele. Mas é um trânsito fácil, assim, até rápido. Se for litigioso, que é quando o casal, ele discorda, pode ser em uma parte, pode ser em todas, que daí vai ter uma briga mesmo, uma disputa, aí cada um tem que ter um advogado. Não pode ser mais o mesmo advogado para representar as duas partes. Mas também é bem fácil, assim, não é muito complicado. Segue mesmo o trâmite do que acordaram, assim. Então, vai para o juiz, o juiz ouve o MP, eles avaliam todas as provas e a sentença do divórcio em si, ela pode sair até antes da discussão da guarda, da pensão que demora mais um pouco. Porque o divórcio, ele não tem discussão. Se você quer, você quer e você vai ter. Não importa se a outra pessoa concorda ou não. Então, ele é decretado liminarmente, que é o que a gente chama. Ele é decretado antes de tudo. E daí analisa, guarda, pensão, divisão de bens. E o que é mais comum? Ser amigável, consensual ou ser não amigável? Ter essas disputas de opinião, tanto em relação à guarda dos filhos, quanto em relação aos outros fatores envolvidos? Olha, sinceramente, é o litigioso mesmo. Quando tem alguma briga ali. Normalmente, às vezes, até a casal vem, fala que é consensual e daí a gente começa a formular os tópicos. Assim, não dá certo. E vai pelo litigioso. É bem comum. Porque é muito tópico, é muito detalhe. Em alguma hora, vai dar uma trinquinha ali. Nesses casos, e até pensando nos casos amigáveis e consensuais, a justiça sempre considera o bem-estar da criança. Ela sempre olha para esse fator. É um fator importante para a justiça considerar quando for decidir entre as partes ou o que está em jogo ali? Sempre. Tanto que, por isso que tem que ter o ajuizamento da ação quando tem filho menor. Para o Ministério Público que protege a criança, ele participar e ele emitir a opinião dele sobre o caso. E, geralmente, também tem um estudo psicossocial, que a gente chama. Que é fora, assim, não é só a esfera jurídica. Então, vai ter uma equipe de psicólogo que vai avaliar a criança, vai avaliar o pai, vai avaliar a mãe, o ambiente que a criança vai viver e vai dar o parecer do que eles acham que é melhor para a criança. É sempre o melhor para a criança. Sempre, sempre. E deixando claro aqui, a gente vai falar mais da guarda dos filhos, né? Porque se a gente entrasse nesse tópico do divórcio em si, aí tem muita coisa que a gente pode conversar, daria até um outro programa. Então, falando agora da guarda dos filhos, é para a gente entender também o que significa ter a guarda dos filhos, quais são as responsabilidades, quais são os direitos que ela carrega. A guarda é um conjunto de direitos e deveres que os pais exercem em favor dos filhos. Ela objetiva dar uma segurança, estabilidade e proteger o direito das crianças e dos adolescentes. E ela tem a finalidade de uma prestação de assistência material, moral e educacional. Então, os deveres dos pais, eles são obrigados a prestar essa assistência para os seus filhos. Em troca, eles têm o direito de participar ativamente da vida da criança ou do adolescente, né? Têm o direito de conviver com eles. E aí, a gente tem alguns tipos de guarda, vamos comentar alguns deles, né? Primeiro, a guarda compartilhada. O que significa isso? Então, a guarda compartilhada, ela está sendo a regra atualmente do judiciário. Ela é mais recomendada porque, na teoria, ela é o que atende o melhor interesse da criança e do adolescente, porque, como eu disse agora, é um compartilhamento do exercício de função paterna e materna, né? Então, a guarda compartilhada, ela proporciona uma participação mais ativa, mais próxima do cotidiano da criança e do adolescente. consegue conviver harmonicamente com o pai e com a mãe. Nessa modalidade, muita gente confunde, né? Acho que vai ficar de pai três dias com o pai e três com a mãe, certinho, assim, uma divisão de tempo. E não é uma divisão de tempo, é uma divisão de responsabilidades mesmo. Então, normalmente, vai ser fixada uma residência base para a criança ou para o adolescente com um dos genitores, que é onde ela vai passar a maior parte do tempo. E o outro genitor vai ficar acertado num regime de convivência, que é quando ele vai visitar o filho, assim, vai passar a conviver com o filho. E esse regime, ele pode ser estipulado livremente, o pai tendo acesso ao filho quando ele quiser, quando o filho quiser, não precisa divisar, com antecedência, nada. Ou ele pode ser previamente estimulado. Daí ele já prevê o dia que vai ficar, o horário, feriado, fim de semana. Se vai passar, por exemplo, o pai tem final de semana, mas ele quer que faça uma pernoite durante a semana, já fica acertado também. E é o que a gente sempre recomenda, né? Que deixe tudo muito certinho para evitar conflito. E aí a gente tem também a guarda unilateral. Pode explicar essa também? A guarda unilateral, ela era muito comum antes, dava uma guarda para a mãe. Sempre é um mito isso, né? A gente ouve de pai, a guarda vai ficar com a mãe. E não é sempre assim. Se os dois têm condições de ficar com a criança, vai ser a guarda compartilhada. Mas a guarda unilateral, ela é exceção porque, assim, os pais, um só vai ficar responsável para decidir sobre a vida da criança. Obviamente que o outro vai participar, assim, mas ele não vai ter uma decisão. A tomada de decisão sobre um assunto importante não vai ser do pai que não tem a guarda. E ela vai ser atribuída ou quando os pais entram em acordo e um concorda que só um exerce a guarda ou em casos que um dos pais já tem um histórico de violência contra a criança, ele vai perder a guarda. Se ficar provado que eles não têm condições de qualquer motivo psicológico, doença, mora em outro país e não quer exercer a guarda, maltrata a criança, se ficar provado que um deles não tem capacidade para deter a guarda, ele também vai perder. E agora também tem uma teoria aí mais nova que a gente aplica contra casos de violência doméstica contra a mãe. Porque aí o pai já tem o histórico, apesar de não ser contra a criança, tem contra a mãe. E obrigar eles a conviverem, assim, fica meio difícil, né? Então, mas nesses casos mesmo, porque a guarda unilateral é concedida. E aí tem uma guarda também que procurando na internet, eu descobri, não está na legislação, mas seria legal a gente comentar que é a guarda alternada. Como que ela funcionaria? Isso. Ela é um pouco polêmica, assim, e muitas vezes ela é confundida com a guarda compartilhada, né? Mas como eu disse que na guarda compartilhada ocorre a divisão de responsabilidades e não de tempo. Na alternada vai ocorrer essa divisão de tempo. Então, fica estabelecida. Tipo, pai, uma semana passa com um, uma semana com o outro. Um mês com um, um mês com o outro. E a guarda vai ser exclusiva de quem está com a criança naquele momento. Não vai ser compartilhada, assim. E é meio polêmica, porque estudos psicológicos mostraram que ela não é boa para a criança, porque ela traz uma confusão, né? Tipo, ela não tem uma rotina fixada. Ela vai comprometer a formação da criança em virtude da instabilidade mesmo. Porque, por exemplo, na casa da mãe ela pode fazer isso, na casa do pai não. Fica um conflito, assim, não é bom para o desenvolvimento dela, né? E ela não é muito aplicada mesmo, até porque ela não está prevista em lei. Entendi. E como você comentou hoje, o mais comum é a guarda compartilhada, é isso mesmo? E que vantagens, desvantagens você vê nesse modelo? Como que está ocorrendo? Essas regras que são acordadas, as coisas estão funcionando bem, vamos dizer assim? Funciona, se colaboram também, né? Se o casal colabora. Porque, assim, como ela está sendo regra hoje em dia, às vezes ela meio que imposta, assim, o casal não se dá bem. Mas se eles se dão bem, se tem harmonia entre os genitores, eles proporcionam o que a criança necessita, de uma forma saudável, carinhosa, é o melhor para a criança, e daí não tem desvantagem nenhuma, porque ela vai crescer com a presença ativa dos dois pais, uma clara harmoniosa, né? O problema é quando ela é meio que imposta, né? Por ela estar sendo a regra, em casos de pais que não se entendem, sempre podem estar brigando. Aí não é vantajoso, porque ele vai conviver num lar conflituoso. Os pais, eles vão ficar brigando, e muitas vezes eles usam a criança para ficar atingindo um ao outro, né? Então, ai, seu pai fez aquilo, sua mãe fez aquilo. Fica jogando para a criança, que ela gosta dos dois, né? Não tem como eu escolher de qual ela gosta mais, velho. Então, às vezes, a desvantagem é um pouco nisso aí. Tipo, sem imposta. A gente tem que ter uma melhor avaliação, assim, se vai ser harmonioso, né? E também vejo desvantagem em casos de mulheres que sofreram violência doméstica. Porque por mais que elas não precisem manter um contato, falar e ver o pai, vai acabar acontecendo, né? Porque eles estão dividindo a responsabilidade de uma criança. e você confiar e deixar a criança sozinha no pai que tem o histórico de violência é meio difícil, né? E aí eu posso perguntar, né, se a guarda pode ser revista em qualquer momento. Ela é decidida na hora do divórcio, mas essas regras e até o modelo da guarda pode ser revista? Pode. Pode ser revista a qualquer tempo, mas desde que você traga no processo, prova do que você está dizendo. Então, você não fala, tipo, vai, agora eu quero guarda compartilhada, tipo, à toa, assim, entendeu? Você tem que trazer, comprovar uma necessidade de uma alteração. Não basta a vontade dos pais em mudar uma coisa que já foi discutida judicialmente, né? Já foi aprovada. Então, sei lá, se acontecer alguma coisa, o pai foi violento, faz um BO, denuncia no Conselho Estelar, daí traz aqui o advogado que ele vai trazer essas provas novas no processo, né? Vai comunicar o juiz. Laudo psicológico, às vezes, da criança que está sofrendo, declaração escolar, às vezes, também, a escola é muito, muito importante para regulamentar mesmo, né? Ficar ali conferindo se está tudo certo com a criança. Mas, assim, tem que provar, não é nada automático. Tá. E vamos diferenciar também, é interessante a gente trazer, a diferença entre a guarda e o direito de visita. O que seria esse direito de visita? E até também já perguntando se é só o pai ou a mãe que tem esse direito, ou outros parentes, como avós, tios, eles também podem usufruir desse direito com a criança. Tá. A guarda, ela implica num conjunto de direito e dever que o pai vai exercer sobre o filho, né? É mais sobre responsabilidade ali, tá dividindo sobre a criança. Já a visita, ela é mais focada no direito da criança também, do adolescente, porque é direito deles conviverem com ambos os pais. Foge um pouco, muda o foco dos pais para o filho, assim, né? Óbvio que também é um direito dos pais, mas o foco é mais na criança e adolescente. E a visita, ela tem a finalidade de evitar a ruptura de um laço de afetividade que já existia naquele seio familiar que foi rompido, né? Mas não é porque o seio familiar foi rompido que o laço de afetividade vai ser também. Então, ele busca preservar esse laço de afetividade e garantir à criança um desenvolvimento pleno, físico, psíquico, para ela crescer num lar saudável. Também, eu, particularmente, não gosto do termo visita, porque eu acho que o pai e mãe não é visita, né? Eu costumo trocar por convívio, que é realmente o convivio ali com a criança, está vivendo junto. Então, a gente fala regulamentar o convívio, direito do convívio. E aí, outros parentes também têm esse direito do convívio para a criança? Tem. Tanto os pais quanto os avós têm esse direito, eles estão garantidos por lei, constitucional, no direito, no código civil também, certinho, assim. Então, se acontecer alguma coisa, os avós também vão ter esse direito garantido. Outros parentes também têm, assim, mas não é expresso na letra da lei. Então, pode ser um pouquinho mais difícil de conseguir, mas eles também têm direito, vai depender da argumentação que levarem no processo e do entendimento do juiz, mas é plenamente possível também fazer esse direito de convívio com outros parentes. E aí, agora a gente vai falar de uma coisa também que não é polêmica, mas é sempre bom saber, que é a pensão alimentícia. Então, em quais desses modelos de guarda, a gente falou mais da compartilhada, mas tem também a unilateral, então, quando que a pensão alimentícia deve ser paga e explicar um pouquinho por que essa pensão alimentícia existe, como que o valor dela é estipulado, enfim, algumas dúvidas comuns em relação à pensão alimentícia para os filhos. Tá, ela é devida em todas as modalidades que a gente falou. Tem um grande mito de ficar livre a depender da modalidade de guarda. Geralmente, até procura, a gente fala, eu quero guarda compartilhada porque eu não quero pagar pensão. e não existe isso, é um mito mesmo. E a pensão é totalmente voltada para a manutenção dos filhos. Também é muito boleiro com isso de ficar falando, ai, tô dando dinheiro para a mãe do meu filho e fazer a unha. Não tá. A gente sabe que não tá. Normalmente, o valor que determina é o menor que a criança precisa e vai ser exclusivamente voltada para o filho. Também, muita gente confunde isso, uma pensão alimentícia não é para alimentos, comida. Ela engloba tudo o que é necessário para proporcionar uma vida de qualidade para essa criança adolescente. Então, vai entrar na conta aluguel, se morar de aluguel, condomínio, água, internet, telefone, gás, comida, roupa, calçado, atividade extracurricular, escola, se for particular, remédio, plano de saúde. A gente coloca até, tipo, lazer, brinquedo, cinema, porque é um gasto que a criança tem, é um direito dela ter esse lazer, né? Até despesa ritual, de pai, ela precisa de um óculos novo, se ela usa um óculos. Tem que incluir no cálculo da pensão. Festa, uma coisa que falam que é boba, sim, mas a gente também tem que incluir, porque tem que pensar nisso. Festa de aniversário de amigo. Então, tem que separar um valor ali, porque, imagina, a classe inteira vai na festa de aniversário, leva um presente, e a criança fica lá avulsa, assim, sabe? A gente tem que pensar em todos mesmo os gastos que a criança vai ter e jogar isso numa tabelinha na hora de pedir a pensão. E a pensão, respondendo a outra pergunta, você perguntou como que ela é calculada, né? A gente faz uma tabela com todos esses gastos e daí a gente juridicamente chama trinômio. A gente vai analisar a necessidade da criança que está ali tabelada, a possibilidade dos pais, se um pode mais que o outro ali, o salário que eles ganham vai ser jogado e a proporcionalidade. Então, se o pai ganha 10 mil reais e a mãe ganha mil reais, obviamente, o pai não vai pagar 50% só da pensão e o resto ficar com a mãe. O pai vai ter um custo maior ali, uma participação maior no gasto do filho. É mito também essa fixação de 30% do salário. Não é isso. Vai analisar, como eu falei, todo esse histórico aí da criança e da possibilidade dos pais, né? Na verdade, o valor da pensão é o mínimo que a criança tem garantido. Nada impede que a pessoa que tem que pagar pensão, ela vai pagar pensão e ainda vai contribuir de outras maneiras lá na despesa da criança, do mês e tal. Aí é um pouco mais complicadinho, porque o certo seria, né? Mas quando a pensão ela é fixada, assim, o dever mesmo é pagar o valor que foi fixado. Então, por isso é bem importante a gente fazer essa tabela já prevendo o eventual gasto, entendeu? Bem detalhado, assim mesmo. Porque a criança fica doente toda hora, quebra um braço, roupa perde muito, então a gente tem que pensar em tudo para já deixar bem certinho ali. Por isso que é importante também não fazer acordo de boca, assim, né? De vai, paga 300 reais para mim e está tudo certo. Não funciona assim. Tem que ser bem... Acordo de boca normalmente acaba dando problema. Dá, até porque o acordo de boca ele não pode ser cobrado judicialmente. Então, assim, atrasou a pensão, não tem como cobrar o que está atrasado, porque não tem validade o acordo de boca, né? Então, vai ter que entrar com a ação de alimentos e os alimentos vão ser devidos a partir da sentença daquela ação. Agora, se você já regulamentou e teve esse atraso na pensão, não pagou a pensão, você pode cobrar todos os atrasados. Faz dois anos que o pai não para a pensão, vai cobrar os dois anos. É muito mais garantido. E também, só para esclarecer, porque lá no começo você falou que na guarda compartilhada se define a casa base, né? O local que a criança vai passar mais tempo. Então, normalmente é a pessoa que a criança passa menos tempo que vai pagar a pensão ou pode ocorrer de outras formas? Normalmente, sim. Pode ocorrer de outra forma, analisando ali as possibilidades e as necessidades da criança, mas normalmente paga mais quem não tem a residência base, né? Porque quem tem a residência base precisada já está gastando mais, né? Porque passa mais tempo da comida, por exemplo. A criança come sete vezes na casa da mãe e duas do pai nesses casos, assim. Então, é realmente analisar a proporcionalidade de tudo que está acontecendo. E agora que a gente entrou nessa questão dos problemas que ocorrem, né? Sempre que existem as relações humanas, pode acontecer de tudo. Então, para a gente ir começando a andar para o final da nossa conversa, comentar alguns casos que podem acontecer e como que a justiça lida com eles. Então, por exemplo, né? Os pais têm a guarda compartilhada da criança e um deles vai mudar de cidade. Então, vão morar em cidades separadas. Como que fica isso? Tá, se eles têm a guarda compartilhada, não tem nenhum empecilho de cessar a sua guarda compartilhada, uma vez que vai permanecer a igualdade da divisão da responsabilidade, né? Não é aí do tempo, como também a gente tinha comentado. E ainda mais agora, tipo, a gente está com muita tecnologia, né? Então, dá para ele participar ativamente, assim, usando computador, celular, obviamente, não é a mesma coisa, mas dá para ele participar. o único detalhe é que o direito do convívio aí vai ter que ser muito bem detalhado, né? Então, vai ter que respeitar certinho o tempo de férias que vai passar com o genitor que mudou de cidade, porque não tem como conviver, assim, religiosamente a cada 15 dias, por exemplo. Então, vai ter que dar uma acertada bem, assim, detalhada mesmo nesse quesito aí da convivência. mas em questão da guarda não tem problema ser compartilhada, pode mudar de cidade. E já que você comentou bastante, né? Que a guarda é essa responsabilidade, não necessariamente o tempo, e aí como que faz se os dois pais não entram num consenso sobre algum assunto que, da vida da criança? Às vezes é a escola que vai, ou, sei lá, alguma coisa lá que precisa do consenso dos dois e eles não chegam em um acordo, como faz? Isso também é bem comum, assim, né? A gente tenta logo na ação, quando a gente entra, já devem estar, por isso que eu falei também, que às vezes fala que é conceitual e não é. Porque a gente já pergunta tudo, ah, escola, às vezes até, pai, religião, qual religião a criança vai seguir, sabe? Porque às vezes o pai é uma ou outra e já entra em conflito. Então, a gente tenta detalhar logo no começo, tudo, 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 para não ter esse conflito. mas, eventualmente, vai ter esse conflito, né? Aí, o advogado, as partes vão ter que comunicar aos advogados desse conflito, cada um vai expor a sua opinião e a gente vai levar essa ação para o judiciário de novo, chama ação de suplemento de consentimento. Então, ah, eu quero pôr meu filho na escola A, eu quero pôr meu filho na escola B. Os dois vão levar os seus motivos e quem vai decidir, se não tem consenso, é o juiz e o Ministério Público. Ele vai determinar analisando o que é melhor para a criança, até ali naquele momento. Outra dúvida, um dos pais, provavelmente, o que tem, que convive mais tempo com a criança, começa a proibir o outro de ver o filho. Aí, pode ser por diversos motivos, alguns bem válidos, como você já citou, a questão da violência, ou outro, só porque está brigando lá e começa a descontar na criança. Como que, o que se faz nesses casos? É bem comum isso de descontar na criança, né? A coitada está ali só tomando dos pais, tem que, eles têm que pesar também isso, pensar no que eles estão fazendo, né? Mas proibir visita não pode, em nenhum lado, por nenhum motivo. Caso haja necessidade, vou falar mais uma coisa mais grave, se a agressão contra a criança, faz B.O., denuncia no Conselho do Telar e leva essas provas para o juiz, porque depois de ouvir isso, ele pode determinar a proibição da visita mesmo, mas vai ter que ser uma coisa justificada, motivada ali judicialmente, né? Não pode proibir, ou o pai ou a mãe não podem proibir a visita do outro. E, inclusive, muita gente também acredita que, pai, o pai não está pagando a pensão, não pode mais ver o filho. Não, pode mesmo que ele não pague a pensão, ele pode ver o filho, porque esse direito é do filho também, né? Não é do pai exclusivamente. Então, assim, não pode impedir o convívio. Inclusive, também, esse impedimento aí do convívio, sem uma justificativa plausível, sem informar o juiz, corre risco de perder a guarda da criança, porque daí ele fala que pode estar proibido de ver sem motivo nenhum, por uma birra, e aí, sabe? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, porque não pode proibir a visita. E aí, por fim, né? E se não paga a pensão? O que acontece? Tá. Como ele falou, não pode impedir o convívio com o filho, né? Mas ela pode gerar uma prisão civil ou uma penhora de bens. Aí, esse não pagamento também cai naquilo que eu falei dos dois casos distintos, né? O acordo de boca, ele não vai ter validade jurídica, então ele não vai poder ser cobrado, assim, vai ter que entrar com a ação de alimentos, né? Mas o cenário muda quando a pensão foi estipulada pelo juiz, ou existe um acordo entre os janitores que foi aceito pelo juiz, e aí sim você tem direito de cobrar todos os atrasados. Uma ação que a gente chama de execução de alimentos. A prisão civil ela vai ser dos últimos, ela só vai ser referente aos últimos três meses de pensão atrasada. Aí, você informa o juiz, entra com a ação de execução, informa o juiz desse rito da prisão e o pai vai ser notificado pra pagar a pensão. Se ele não pagar ali na hora, ele é preso, é condenado até uns três meses e nesses três meses ele continua demendo a pensão, não para, entendeu? continua correndo. Depois de três meses, se ele não pagar, ele é liberado, mas aí ele continua devendo a pensão. Mais três meses, pode entrar com outro pedido de prisão. E a penhora de bens é quando tem mais tempo assim e você vai atrás, o pai não paga, fala que não vai pagar e você vai atrás de bens dele. Então, se tem carro no nome dele, se tem casa no nome dele, empresa no nome dele, a gente vai caçar tudo ali e esses bens vão ser aprendidos e vão ser convertidos monetariamente para a criança. É, pode acontecer muita coisa mesmo, né? Tem mais alguma coisa que seria interessante a gente trazer? Às vezes, alguma novidade, alguma coisa também que acontece frequentemente e a gente não comentou? para as pessoas ficarem cientes, ficarem já preparadas se de repente precisarem passar por isso ou às vezes já passaram e agiram de uma maneira diferente? Tá, eu acho muito importante frisar de novo, eu já falei várias vezes aqui, que é bom judicializar tudo para deixar tudo certinho, não escapar nada ali para a gente conseguir cobrar o que está atrasado e normalmente também o valor que o juiz estipula é maior do que oferecido, né? Daquele acordo de boca, assim, então é bastante importante a gente judicializar esse conflito aí e o mesmo se aplica no regime de convívio, né? Eu gosto de deixar bem especificado porque sempre vai ter um conflito ali, então vai, esse ano passa o Natal com a mãe e o Ano Novo com o pai, ano que vem, emperte, então a gente já deixa estipulado isso, vai visitar cada 15 dias, vai alternar o fim de semana, dia das mães, com a mãe, dia dos pais, com o pai, aniversário da mãe e do pai, cada um com um, aniversário da criança, podemos dividir por períodos, de manhã fica com um, a noite fica com o outro, ou até por ano, esse ano você fica responsável, ano que vem eu fico, então, assim, é bastante importante a gente pensar nesses feriados aí, que às vezes dá rolo, ai, vai viajar, quero levar meu filho e viajar junto, então, tipo, vamos deixar combinado, certinho o que vai acontecer, para não ter problema, e dá muito problema isso, às vezes as pessoas acham que não, mas dá muito, muito problema mesmo. Porque então o advogado também tem a função de antecipar essas situações, que às vezes a pessoa não pensa que vai dar problema lá na frente, né? É, eles não pensam mesmo, e tem muito problema, então a gente consegue, assim, ir esclarecendo tudo, passando ponto a ponto, e ainda assim dá problema, né? Porque convivência não é uma coisa fácil, o centro vai aparecer alguma hora ou outra um empecilho ali que a gente não tinha pensado. É, eu falei da viagem também dos filhos, é importante falar que o valor da pensão é o valor da pensão, é devido. Então, ai, deu mil reais de pensão, vai pagar mil reais, levou a criança viajar, ficou um mês que a criança tem os custos, tipo, com o genitor que não está ali na residência base, quem deve pensão, deve pensão, então ele não pode descontar essa viagem dos mil reais que ele deve naquele mês. Às vezes também dá um presente para a criança, por exemplo, de Natal, assim, é bem comum essa situação e quer descontar do valor da pensão. Não, o valor da pensão é o valor da pensão, ele é estipulado, você está levando a viajar, você está dando presente porque você é o pai da criança, não é para descontar nenhum valor da pensão. Não importa o que o genitor ali argumente, o valor devido é o que foi estipulado pelo juiz. acho que é mais esses pontos assim mesmo. E quem também cada caso é um caso e com certeza devem ter situações muito específicas e muito particulares, a nossa ideia é ajudar de uma maneira geral quem estiver assistindo, eu acho que a gente passou quase por tudo, né? Acho que tem muito assunto, se a gente for desmembrando, tem muito assunto, mas o principal acho que a gente conseguiu abordar bem. Então tá bom. Maria Fernanda, muito obrigada por essa conversa, a gente espera que possa ajudar, possa informar, esclarecer alguns assuntos e como você falou, às vezes a gente fica no boca a boca, vai fazendo de um jeito que talvez não seja certinho e acaba dando problema mais para frente. Esse foi o Conexão AB falando de guarda dos filhos, aqui um pouco do direito da família, espero que você tenha gostado, lembrando que você pode assistir esse conteúdo, eu não sei onde você está vendo, na tvcâmara.catu ou no nosso canal do YouTube. Até a próxima, tchau! E aí, tchau! E aí,